O verão ativo, em Passos de Ferreira, junta por esta altura vários jovens da cidade, onde desenvolvem um diversificado leque de atividades. Esta iniciativa da Autarquia Pacense tem como objetivo manter os jovens ativos num período de férias. Começou por ser uma forma de procurar evitar, criar espaços de convívio, de formação, de lazer, para evitar comportamentos mais desviantes, numa altura de verão em que as crianças, e as crianças, adolescentes, estão mais disponíveis. Para os mais novos, poder desenvolverem atividades em tempo de férias é sempre uma medida de se louvar. É importante porque em vez de estarmos em casa, fechados, a televisão, isso tudo, estamos aqui, andamos de um lado para o outro, não há tempo para pensar, é bom para nós, porque nos divertimos. Integrado no verão ativo, realiza-se todos os anos um seminário da juventude. Este ano, Tiago de Tencura padrinhou esta palestra, tentando passar uma mensagem aos mais novos. Tentámos transmitir uma mensagem positiva e de incentivo a vários jovens, numa altura em que acho que é mesmo preciso incentivar as crianças, acho que estamos numa altura em que a consciência e os valores do mundo estão a mudar, e é preciso ser ambicioso. Este projeto da Câmara Municipal de Passos de Ferreira decorre todos os anos num período de 15 dias e junta mais de uma centena de jovens pacientes.